Fala galera do canal Coração Carburado, beleza? Então pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, o vídeo piloto do nosso canal e eu vim aqui para contar para vocês qual vai ser o objetivo do canal Então, você, eu tenho certeza que você tem aquela paixão por carros antigos aquela chama no nosso coração não tem como explicar essa paixão por carros antigos mas a gente só gosta, não tem como explicar Então, o nome Coração Carburado, a paixão e o carburado vem dos carros, certo? Os dois carros usam carburador Aquele ali, aquele branco, é um Ford Verona GL96 1.8 AP, a gasolina e esse cinza aqui, é um Ford Del Rey, para quem não conhece é um 1.6, motor CLT, carburador também Esse, né, é um carburador duplo e aquele ali, o Verona, é um carburador simples junto com a injeção eletrônica e esse é um pouquinho mais sofisticado por conta do ano dele como ele foi fabricado em 96 já tinha sido inventado a injeção eletrônica E assim, pessoal, eu vim aqui, né, criar o canal para mim, é uma realização pessoal, certo? Porque eu amo muito, muito mesmo os carros Esse aqui é a minha paixão diária principalmente o Del Rey que ele está aqui na família há tanto tempo já passou por cada perrengue com a gente em cada dificuldade ele estava lá com a gente Então, ele é um carro guerreiro Eu não troco ele por dinheiro nenhum Nenhum mesmo Sabe, quando alguém chega para você e pergunta se você venderia a sua família? Pois é, eu também não venderia a minha Então, esse carro é mais que um carro Ele é da família E assim, eu quero contar para vocês como que é ter um carro antigo Porque, olha só Somando, o Verona tem 26 anos E o Del Rey tem mais ou menos uns 38 anos Então, estão bem velhinhos, né E assim, eu quero mostrar para vocês no dia a dia Porque a gente usa os dois carros Não sei se vocês perceberam Ah, detalhe importante Acabei esquecendo de falar O Del Rey, ele é original a álcool E assim, quando ele foi tirado da concessionária Zero quilômetro Ele foi passado para o dono Eu não vou falar o nome dele por enquanto E depois, ele foi passado para o genro dele E agora, e depois meu pai foi lá e comprou o carro Ou seja, de fábrica A gente é o terceiro dono dele Então, a gente tem um apego muito grande nesse carro E essa aqui, está o mais novo da família Acho que a gente está com a gente há mais ou menos um ano Um ano e meio, por aí Então, com essa crise do combustível A gente aproveita um pouquinho Quando a gasolina está compensando mais A gente usa o Verona Quando o álcool está compensando mais A gente usa o Del Rey Então, compensa um pouco A gente tenta equilibrar Minha mãe é confeiteira Então, a gente tem um pouco de bolo para entregar Então, a gente usa os dois bolos Perdão, a gente usa os dois carros Eu estou viajando E é assim, pessoal Eu quero mostrar para vocês Como que é as peças As manutenções Como que ele se comporta na rua Na estrada Na rua de terra Eu quero mostrar cada detalhe para vocês Para vocês se apaixonarem ainda mais Pelos carros antigos E verem que ele tem muito valor E vamos falar em números Né, pessoal Como eles estão Quer dizer São carros antigos Né, ou seja O IPVA deles é um pouquinho caro Somando os dois A gente paga 280 reais Bem caro Por quê? É somente o licenciamento Desses dois carros Somente isso A gente Como eles são isentos de IPVA É somente isso mesmo É bem tranquilo Então eu quero mostrar peças Para vocês Né, quero mostrar cada detalhe Ah, esqueci o detalhe importante Meu pai Ele é mecânico Né, desde os 12 anos E hoje ele está com 51 anos Ou seja Tem um pouquinho de bagagem Né E foi através dele Que Eu Ingrassei Vamos dizer assim Nesse mundo mecânico Né De carros antigos Porque Sabe Quando vocês estão dirigindo Carro E tem aquela Aquela sensação De paz De alívio É essa sensação Para quem é apaixonado Por carro Tem Então Quero mostrar para vocês Como que é Ah, e Detalhe importante Acabei esquecendo São carros É Vamos dizer assim Um pouco Difícil de ser encontrado Em bom estado Vocês podem ver Eles estão meio sujinhos Porque a gente usa ele No dia a dia Certo E Como vocês podem ver também Eles estão faltando um pouquinho De funilaria Eu quero mostrar Para vocês Os detalhes Que a gente vai fazer também Né Em cada carro Futuramente Beleza Se você gostou do vídeo Clica no botão de gostei Se inscreva no canal Ative as notificações E até o próximo vídeo Falou